o salve salve rapaziada beleza que tá falando aqui é o leste e hoje rapaziada trazer aqui o vídeo depois de meses longe né do canal e é isso rapaziada é fiquem com o vídeo né mano deixa muito like aí espero que esse vídeo renda algumas views né é isso que eu voltei rapaziada mano eu tô muito ruim jogando isso aqui depois de tanto tempo ó o drag saindo logo depois de tanto tempo mano eu achava que eu não ia tá tão ruim assim né mas foi três meses sem encostar sequer não vai né ó pelo menos um pouco tempo vai tá saindo aqui para fazer ponto né porque para pvp tá tá feio nossa senhora o carabou também é só esse cara que eu vou matar tá mas enfim para rapaziada que me perguntar porque você tava sumido mano eu tava tampando em um restaurante que eu pegava de 11 e meia né mano até 11 da noite rapaziada não tinha vida né mano então para rapaziada que acha e aqui não sei o que ele tava gravando porque não quer fazer a dar quem sabe sabe mano quem já trompou em restaurante enfim lugares assim mano vai saber do que eu tô falando passa entendeu e é foda mano é foda porque é um bagulho que estraga sua vida mano tá nossa gelei mas enfim mano não era porque eu queria meu sonho tipo era alavancar esse canal aqui para caramba mano mas não consegui né e tô voltando agora o meu troco o meu troco melhor e marcha o chão dropei minha fireball vamos embora nossa fazer um tempo em que eu não jogava o cara tá tudo sem cama pega uma firezinha aqui e já mete marcha pra lá já vai que marcha ninguém vai passar aqui e já era passa ó meu deus do céu misericórdia ó tem um camarada ali de lado aqui enfim nós sabe que é um camarada e aí gg mano gg não eu achei que eu não ia ganhar não mano zero e corda voltei mano essa textura é muito fofinha fofinha muito clean e vai te dar fps certo rapaziada vamos lá né ela é toda bonitinha toda esquematizada né e tal e chan e vamos embora rapaziada nossa a ponte tá tá da hora o que não tá é o pvp né mas aí com o tempo resolve e aproveitar o cara do itauf né mano tal 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 visão ele ai ai que susto cara Que susto Meu mouse virou ali de lado Meu Deus, que é isso Da paulada que o caba Atumou ali Tu viu Passou orada da bexiga Que o caba atumou ali É, se ele for cair Já era Cheguei, viu Cheguei Cheguei, viu O cachorrão Cheguei O bagulho aqui é louco Jogar miniscrefe, até que nem andar de bicicleta Aqui, tá ligado, tá ligado Tá ligado Tá ligado Nossa, e eu despedi ainda Não é por nada não, rapaziada Mas Eu sou embaçado, tá Tá na minha cama Não, tá aqui Tá de volta, hein Tá de volta Artuzinho do combo Artuzinho, ó Falei Lestinho GG, rapaziada Na moral Voltei Tô aqui com a tela e 100k Né, mano Essa texturinha aqui Eu acho muito boa Né E vamos lá Saudade de fazer um shifter Click Vamos puxar Eu tô aqui do lado do Skiro Esse cara aparenta ser bom, hein Vou fingir que eu sou nubinho Que ele vai vir na boa Na É Achei que ele ia vir tranquilo, né E vai vir tranquilo Mas, né Ah, desconectou Que é isso, cara O mano desconectou Ele que é o maior cara de ser Da hora Tá bom Melhor que eu Tô lá Sem jogar Dois meses Mas é isso Vamos embora Drops Diamantes Vai falar Tá 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 Que eu não vou deixar esses caras escapar Né Ele já tá com Tá Beleza Ele vai vir atrás de mim Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Não pode fazer nada, mano Aí fiz Pra matar o cara Tá Tranquilo O mano vai vir ali mesmo Rapaziada Vocês lembram, né Da estratégia que eu fazia Vamos fazer Aí O cara passou por mim Invisível Ou eu tô maluco Ou enfim Não tá ali ele Tá ali no sossego ele Nossa Passa Na moral Eu sou muito bom Três partidas Três Meu Deus, cara Tá, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, mano Muito like Aí se inscreve no canal E lembrando As texturas Vai tá Na descrição Valeu, rapaziada Fui Tchau